Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como a gente vai formar e facetar uma pedra retangular. Esse aqui é o diagrama, tá? Eu só vou mudar esses ângulos 1 e 2, porque na hora que eu fui formar, eu formei em 30, tá vendo? Então, aqui é muito simples. Se você tem um ângulo de 51 e 41, e aqui você tá fazendo em 30, então você faz 30 e 40, proporção é a mesma, certo? E os lados, você sempre faz 96, 48, 72 e 24. Quando você for colocar a pedra, você vai botar em 96, tá? E pra colar a pedra, você vai colar bem no meio, isso a gente já conversou em outros vídeos. E vai botar em 90 graus, encostar no disco e deixar, e colar a pedra assim, tá? Não cola a pedra de qualquer maneira, não, se você pré-formou. Se você não pré-formou, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Se você tá aqui com a pedra bruta, não tem problema. Mas, como eu já tinha pré-formado, pra dar uma adiantada, então, encosto aqui bem no disco em 90 graus e estabeleço essa relação aqui, ó. Tá? 96 e aí vai. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você tá aqui no ângulo 30 ou você tá aqui no ângulo 51, que é o P1, tá? Que é isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, né? Então, você pode formar a sua pedra em 51, tá? Pré-formar em 51 e depois você sobe pra 41, tá? E aí, você faz o P3 e o P4. Vamos fazendo o que a gente vai entender, tá? Então, aqui, como eu tô em 30, eu tô formando ela, ó, em 30. Então, eu vou fazer todas as facetas. Eu botei esses números aqui pra você ter noção que é 96, 48, 24 e 72. Nós temos também outros diagramas, que seria, por exemplo, o good step. Pra você que já tá mais adiantado, você pode fazer esse diagrama, tá vendo? Um pouquinho mais complicado, mas é o mesmo procedimento, tá? Ó. Então, splinta aí, pega esse diagrama pra você. Nós temos esse diagrama também, ó. Que é um pouco também mais adiantado. Muito bom de fazer. Quando você fizer, ó, facetamento de esmeralda. Então, você pode fazer em qualquer pedra. E tem essa aqui também, um outro tipo, tá? Isso aqui tudo você acha no fácil de diagramas no Google. Aí, você vai entrar nos sites e ali você vai estudar todos os diagramas. Não esqueçam isso, não. Tem um vídeo pra trás que fala sobre isso, tá? Então, você vai ter vários diagramas. E, assim, esse aqui é um dos mais fáceis. Acho que é o mais fácil que eu já encontrei. Aqueles ali, a partir do momento que você treinar bem esse, você vai pra aqueles. Ó, não tem dificuldade nenhuma. A única dificuldade que você pode na sua cabeça. Ah, mas pedra quadrada é tão chato de fazer. Chato é você que não quer fazer pedra quadrada. Lembre-se, pedra quadrada é esmeralda. Então, se você comprar uma esmeraldinha pequenininha e fizer uma boa lapidação, você vai ter, já agregou valor na sua peça. Ó, mostrando pra vocês. Então, você vai botar em 96, tá vendo? E aqui você vai colar. Tá? Presta atenção nisso. Aqui, eu tô formando ela, ó. Ó. Em 30 graus, tá? Como se fosse lá o 51. E o disco 400. Ah, mas bota o disco 80 que anda mais rápido. Presta atenção. Quando você já bota um disco menos abrasivo, você já vai dando polimento na sua pedra, tá? Então, tá feio assim, mas pra achar que ela vai ficar bonita. Olha bem. Quando você estiver fazendo, formando, tá? Você vai ver que dá esse degrau, ó. Então, você só pode parar de fazer sua faceta quando a faceta estiver totalmente limpinha assim, ó. Tá? Então, se você ver que tá dando degrau, ah, mas assim mesmo, tá bom. Não, não tá bom, não. Presta atenção também numa outra coisa. Pra gente fazer qualquer pedra, a gente tem que fazer devagar. Não é pegar, botar um disco super abrasivo, porque, ah, eu acho que vai ser mais rápido. Não. Primeira coisa, você repete várias vezes o rondiz, tá? Repete, 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 até ficar bom. Aqui, eu ainda tô pré-formando, não tá bom ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês quando vai ficar bom. Então, quando tiver degrau, você tem que deixar a faceta totalmente lisa pra começar a fazer as facetas, tá? Então, você tá pré-formando aqui. É isso que dá dificuldade em vocês. Quando vocês deixarem ela totalmente lisa, lisinha mesmo, sem degrau nenhum, aí você começa a fazer as facetas e não mexe mais aqui, ó, na altura delas, tá? Só mexe no grau, não mexe na altura. É por isso que as suas facetas ficam tudo descoordenadas. Porque você vai lá e começa a sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não. Você trabalha numa altura só. Forma numa altura. E nessa altura, você vai começar a... Você vai mudar o ângulo, mas não a altura da pedra. Se você mudar a altura da pedra, vai ficar cheia de degrau esquisito, torto. Você vai trocando de disco, tá? Pra dar o polimento naquelas facetas que você tá formando. Tô formando a pedra ainda, mas tô melhorando, tá? Pra melhorar esses riscos que os discos mais abrasivos dão. Então, aqui já tô na 600, vou pra 800, pra 1.000 e 3.000, tá? Não poupa, não. Porque aqui é que você vai melhorar o polimento final. Quando você erra no facetamento, o seu polimento lá vai dar muita mancha. Então, aqui que eu tô fazendo. Você tá errando no facetamento. Então, começa a fazer a pré-forma bem feita, porque a pré-forma é uma das coisas mais importantes. Não poupa, não. Tempo nela, não. Faz a pré-forma, porque depois, quando você for fazer as facetas, é mais fácil, tá? A gente, geralmente, leva mais tempo formando a pedra aqui do que fazendo as facetas. Porque depois que você pré-formou bem formado a sua pedra, as facetas, elas vão rapidamente. Você não vai ter dificuldade, não. Aqui, vocês já começam a notar a diferença dela, ó. Como é que ela já tá começando a limpar. Nós vamos agora só organizar os ângulos aqui, pra gente começar a facetar. E vamos terminar, ir até o disco 3000. Quanto mais voltas você der, tá? Mais você vai ver que você vai pulindo a sua peça, tá? E a sua pedra vai ficar mais bonita. E ela vai se encaixando. Os ângulos dela vão se encaixando. Tá? Você não precisa ficar fazendo muita coisa. O próprio diagrama faz por você. Tá? Mas o segredo, qual é o segredo? É repetição aqui, ó. É muita repetição, é muito disco. Perder tempo. Porque pedra não é pra você fazer. Quanto tempo você leva pra pulir uma pedra? Isso pra fazer uma pedra completa. Gente, depende da pedra, depende do valor que você vai dar a pedra. E mais uma coisa é certa. Tudo demora. Não faz nada com pressa, não. Você não precisa. Quando você tiver mais de destreza, aí sim, você vai começar a ver que você vai mais rápido, vai ser o mais rápido por você. Tá? E não porque você saiu, porque você tá precisando de vender a pedra. Se você tá precisando de vender a pedra, você encomenda, começa dez dias antes, gente. Pelo amor de Deus. Não faz nada em cima da hora, não. Você não precisa disso. Faz bem feito. E vamos perder tempo. A pedra lapidada é uma obra de arte. E obra de arte, quando você faz bem feito, ela tem valor agregado. Então, o que acontece? Você tem como vender bem feito, bem essa pedra. Se, por acaso, você acha que você tem que fazer correndo, você não vai fazer uma pedra bem feita. Então, essa pergunta, quanto tempo você leva pra fazer uma pedra? Eu prefiro responder, não sei, depende da pedra. Nem depende de mim, depende da pedra. É a pedra que vai te dizer se vai ser rápido ou não. Entendeu? Se você tá trabalhando num cristal, é mais fácil num quarto, etc. É mais fácil. Agora, se você tá trabalhando numa água marinha, num berilo, de modo geral, você tá trabalhando numa esmeralda, são pedras caprichosas. Elas têm capricho. Elas não querem ser lapidadas de qualquer maneira. Então, você tem que perder tempo com elas. E você vai ver que você, no final, você vai ter o valor dela. O valor do seu trabalho vai ser reconhecido. Aliás, em tudo que a gente faz, se a gente fizer bem feito, o trabalho da gente é reconhecido. O que você tem que observar? Primeira coisa, você tem que observar essa linha, tá? Que seria a culassa, se ela tá retinha, se ela não tem degrauzinhos, etc. As interseções, tá? Se estão certas, ó, tô com um detalhe aqui, ó. Depois eu vou ter que a 90 graus tirar isso aqui, tá? Vou ter que aumentar um pouco o rondiz e igualar, deixar ele reto, tá? Pra começar as facetas. Então, repara, ó, como ela já tá ficando bem melhor. Já tô no disco 800 e vou passar agora pro 1200. Já tô no 1200 e repara, quando você passa aqui, ó, não tem mais degrau. As facetas pré-formadas, elas já estão todas sem degrau, tá vendo? Todas lisinhas, ó, ó, todas lisas, ó. 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 você não tem degrau. Se você tiver degrau, você não, você tem que tirar o degrau, tá? Pra começar a fazer as facetas. Tá? Então, prestar atenção nisso, porque isso é muito importante. Tiver degrau, você sai fora. Vai polir, fazer o facetamento, né? Que isso aqui já é um pré-polimento, né? Então, você vai trabalhar a pedra toda, tá? Vamos começar a fazer a faceta. Passei de 30 pra 40. Ali, se você começou de 51, ó, você já vai fazer o 3, ó, e o 4 em 41. Então, olha lá, ó, ó. Tá? Você vai, nada de mudar a posição aqui, não. Nem mexe aqui, tá? Vai lá, ó, ó. Ó lá, ó. Vou ler lá pra você ver. Tá? Ó. Ó lá. Tá? Já viu o degrau. Vamos fazer agora em outra. E passo pra mostrar. Lembrando que você não vai mexer aqui, ó, na altura dela, não. Botou o ângulo lá, né, que você tava pré-formando, né, que era 40. Desculpa, era 30. Aí, você pré-formou ela toda em 30. Ficou, ficou até deixar sem degrau. Agora, você botou 40 e, ó, ó lá, ó. Pra você ver. Porque a pedra é clara, não dá pra ver. Ó lá. Tá? Retinho. Pronto. Você já fez. A pedra é clara difícil pra vocês verem, mas isso já tá tudo certinho. E agora, nós vamos partir pro polimento, tá? Aí, você fala o seguinte, essa é disco, é 3 mil. Eu fiz as facetas já em 3 mil, tá? Eu prefiro. Aqui, você já começa a ver o polimento, ó. Diferença entre um e o outro. E aí, eu vou começar a polir todas. No polimento, presta atenção, você tirou o disco daqui, certo? Então, a partir do momento, mesmo que você esteja trabalhando com disco de estanho, você trocou o disco. Então, você levanta, se você não tiver achando, estiver dando barriguinha, manchinha, você levanta, aí sim, você vai começar a trabalhar aqui. Porque deu uma diferença aqui, de um, dois milímetros do disco. Então, você vai trabalhando a altura, tá? Se possível, tira ele todinho, levanta ele todinho, tá? Aqui. E aí, vai descendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, e você vai vendo que a linha vai descendo aqui, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, até chegar aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Então, o polimento, quanto maior a faceta, mais chatinho o polimento. Polimento sempre é problema, tá? Então, se você facetou bem, você vai polir bem. E assim, você vai fechando, tá vendo? Vai fazendo o polimento. Depois, você saiu daqui de 30, né? Sempre você vai pra última camada que você estava. Você facetou essa última em 30 graus. E aí, você faz esse polimento. Depois, você vai pro de 40, tá? Sempre você vai ter alguns probleminhas que vão aparecer umas sombrinhas, mas você vai aumentando, diminuindo, até você fechar a pedra toda, tá? No próximo vídeo, eu vou fazer a parte de coroa e vocês vão ver também eu virando a pedra, como faz pra transferir a pedra. Então, é isso. Eu tô sempre aqui, assim, mostrando os passo a passo pra que você aí, do outro lado, tenha a possibilidade de fechar uma nova profissão e você tenha a possibilidade de fazer aí na sua casa todo esse passo a passo que eu te dou, tá? Você vê que os diagramas são simples, né? De acordo com o grau que a gente vai fazendo, é tipo um curso que eu tenho, meu canal é tipo um curso, né? E a gente tem um curso aqui presencial, a gente não tem o curso online ainda, mas nós temos o curso presencial, porque eu quero, nesses primeiros anos que a gente tá dando o curso aqui, fazer muito curso presencial, porque é importante a gente estar junto com o aluno, tá? Nada é igual você estar junto com o aluno. Então, pra você que tá aí pensando se vai fazer o curso, venha, venha aqui pro Espírito Santo. Não acha que é longe, não. O Espírito Santo, na região sudeste, é central pra todo mundo. Se o pessoal do... do norte, que tem vindo maciçamente, entendeu? Amazonas, Rondônia, Rorama, Amapá, todo mundo tá vindo. O pessoal lá de cima tá querendo aprender lapidação. Também tem muito São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem muita gente. E eu quero mandar um abraço pra todos os meus ex-alunos que passaram por aqui, né? E pra você que tá me assistindo e que tá pensando ainda. Para de pensar, vamos agir, tá? Eu sempre tenho no final do vídeo, falo algumas palavras importantes pra que você... De motivação, pra que você tenha motivação, tá? Eu não falo só em lapidação. Perante a vida. Goste da vida. Tenha amor pela vida. Entusiasmo, curiosidade. Isso tudo tira a gente desses momentos difíceis que todos nós temos e que o mundo tá passando por momentos difíceis. Dá pra gente ver que já não é mais igual era quando a gente era pequeno, era criança, que não tinha problemas maiores. Hoje, nós temos todo tipo de coisas que aparecem, que adoecem a gente. as pessoas muito deprimidas, muito sem saída. Então, vamos abrir as portas. Eu sempre digo, se você botar a mão na maçaneta, Deus abre a porta pra você. E ele não te abandona nunca. Quando você pensa, eu vou fazer, você deu o passo à frente, você pode ter certeza que ele não te abandona. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like, tá? Um beijo pra todos vocês.